Isso é coisa Seu assunto principal é falar mal Onde você vai chegar assim? Onde você vai chegar assim? Seu assunto principal é falar mal Na vida alheia, mas isso é coisa feia É, mas isso é coisa feia Antes Antes De jogar lá Porque não olha pra si mesmo Virar Estar Porque eu sinto maior Maior Que o mesmo erro Onde você vai chegar assim? Onde você vai chegar assim? Contando histórias sem fim Que ele me enviar Seu assunto principal é falar mal Na vida alheia, mas isso é coisa feia É sim Isso é coisa feia Julgando o mal Você gasta O tempo e energia Ao invés de levar E ao irmão seu E ao irmão seu Onde você vai chegar assim? Onde você vai chegar assim? Eu acho que o principal é falar mal Na vida alheia, mas isso é coisa feia É, é, isso é coisa feia E aí